Segundo o presidente da Sintresc, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica, algumas adequações feitas pela Selesc demonstram que ela está a caminho de deixar de ser uma empresa pública. Até hoje a Selesc atendeu todos os seus consumidores da mesma maneira, bem como é a característica de uma empresa pública. O principal fator é manter esse caráter de empresa pública, que em primeiro lugar está o atendimento e em segundo lugar o lucro e a rentabilidade. Para ele, com a privatização, a empresa perde qualidade no trabalho oferecido. E quem sai perdendo, principalmente, é a população. O setor elétrico que foram privatizadas pioraram muito o seu serviço, pioraram muito a qualidade, encareceu. Seis delas tiveram que ser, inclusive, reestatizadas, elas foram federalizadas. As seis empresas que sobraram como empresas públicas no setor de distribuição de energia, entre elas a Selesc, estão hoje sempre entre as dez melhores empresas do setor. O que prova que pode-se sim ter uma empresa pública e ser competitiva, rentável e atender melhor do que a empresa privada. Para que esse assunto possa ser discutido, eletricitários de todo o Estado farão uma paralisação durante todo o dia de amanhã. Serão mais de 4 mil funcionários que desejam que a Selesc não seja privatizada. Em todo o Estado, estará parando todos os empregados da Selesc. Vai funcionar os serviços essenciais. Agora, o restante, o nosso pedido é que todos parem mesmo, né? Já de acordo com o gerente regional da Selesc, a empresa está apenas passando por uma reformulação. A principal delas é de fazer uma redução nos gastos anuais. E, para ele, a privatização está fora de cogitação. Nós estamos fazendo uma redução de custos. Nós estamos vendo onde é que tem gordura que pode ser queimada. Nós temos que nos adequar ao custo da empresa de referência, que hoje nós estamos com déficit anual de quase 300 milhões. Isso aí tem que ser equacionado. Na verdade, o que nós estamos fazendo é uma readequação da empresa. Não passa por privatização. Queirar aderir à paralisação amanhã garante que esse é só um primeiro passo. E caso o problema não seja discutido, há a possibilidade de uma greve no futuro. Tudo depende do que essa paralisação... E aí Obrigado.